Olá pessoal, no vídeo de hoje vou trazer para vocês esta receitinha, esta pastilha para caixa acoplada, para você pôr aí no seu banheiro para ficar sempre perfumados e limpinhos. Olha gente como que ela é maravilhosa! Se você não é inscrito aí no canal, já se inscreva, comente de onde você está me assistindo e se você quer mais dicas como esta. Se vocês querem participar de um sorteio para você ganhar um lindo pano de prato, vou já explicar para você como fazer para participar deste sorteio deixando aí nos comentários. Vem comigo! Olha gente, se você quer participar aí do sorteio para ganhar este pano de prato, você veja aí no final do vídeo. Vou estar deixando aí como fazer todas as regras. Se você quer participar, o que tem que fazer é simplesmente mandar uma dica muito criativa aí para mim ou uma receita super maravilhosa e você ganhará este lindo pano de prato feito por mim. Então assista o vídeo da receita e vai lá para o finalzinho eu vou estar falando tudo sobre como participar. Nesta receitinha você irá utilizar 200 gramas de bicarbonato de sódio. Eu paguei R$ 8,00 no quilo, tá? Então eu compro sempre em casas de produtos naturais ou então de produtos para limpeza. Você pode fazer também só a metade da receita se você quiser fazer para testar. Irei utilizar uma pedrinha de anil ralada para dar cor. Se você não tiver o anil, você pode usar qualquer pigmento ou deixar até mesmo assim, branco. Agora coloque aqui dentro e mistura bem. Agora que está bem misturado, acrescente três colheres de sabonete ralado. Eu estou usando o Lux Branco. Você pode utilizar aquele que você tem aí na sua casa. Juntamente aqui, vamos acrescentar três colheres de detergente da sua preferência. Eu estou utilizando este Limpol de coco. Também vamos acrescentar aqui duas colheres de pasta de dente. Eu estou utilizando esta pasta branca. Ela é a melhor para este material de limpeza. Agora, vamos misturar bem. Quando estiver quase todo misturado, você acrescente mais uma colher de detergente. para que termine de formar uma pasta. Agora que está quase finalizado, acrescente essência da sua preferência. Se você não quiser pôr essência e deixar assim só para manter o seu vaso aí sempre limpinho e a sua caixa acoplada, então você pode deixar. Eu irei acrescentar aqui uma colher dessa essência de bambu. Isso aqui é bem baratinho e dá para você fazer. Eu paguei R$12,00, mas dá para fazer muitas receitas, pois você irá utilizar só algumas gotas. Eu já uso ele também para fazer outros desinfetantes para me usar no dia a dia. Agora vamos mexer bem. Cuide para que a sua massa não fique muito líquida. Se por uma causa você colocar algo a mais que ela meio que desanda, acrescente aqui mais uma colher de bicarbonato para que ela dê o ponto certo. Música 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 Então está aqui pessoal, prontinha. Deixei ela pousar de um dia para o outro na forminha e então desenformei. Mas para que ela fique sempre bem mais durinha, aguarde pelo menos 3 dias antes de usar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desta dica. E se você gostou, já se inscreva no canal, deixe aí o seu like, seu comentário. Também compartilhe os meus vídeos. Música Olha, esta aqui gente, eu fiz sem o anil. Então você tem a opção de fazer com o anil ou sem. A receitinha de hoje eu ensinei você fazer esta daqui com o anil. E se você não quiser, é só não pôr, tá bom? E ela vai ficar assim. Música 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 Música